Rapaziada, tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo aqui e que Deus abençoe a sua vida. Temos aqui hoje em minhas mãos algo de veras interessante. Olha só rapaziada, chegou aqui pra mim em mais ou menos 14 dias uma placa-mãe pra Ryzen B450, porém da Macnist. É isso aí, então olha só, ela foi comprada aqui no AliExpress dia 6 de maio e a gente pagou ali cerca de R$ 269. Isso claro, tudo bonitinho, pela remessa conforme, já com impostos, que agora AliExpress é isso aí né cara, só dá pra comprar coisa abaixo de R$ 50 e tem que aproveitar enquanto dá pra comprar rapaziada, que o seu presidente tá querendo tirar tudo da gente aí, entendeu? Daqui uns dias nem isso aí vai dar pra comprar mais. Hoje ela tá saindo aproximadamente esse valor aqui, R$ 310, R$ 315, porque não está tendo cupom de desconto no dia de hoje no AliExpress. Porém ainda assim continua sendo um bom preço pra você comprar uma placa-mãe nova, pra poder utilizar ali o Ryzen 5 né, o Ryzen 5 de entrada, ou o Ryzen 7, que são aqueles que consomem 65 watts de TDP também. Lembrando, esse preço só foi possível graças ao nosso grupo de promoções do Telegram, caça preço do Rocha. Se você quiser ficar ligado na hora que vai ter um cupom de desconto, uma super promoção, ou na hora que as lojas vai baixar o preço, faça parte do nosso grupo de promoções aí cara, que é lá que você vai pegar realmente essas promoções de verdade. É claro também, todos os links vão estar na descrição, pra facilitar a vida dos senhores. E assim, já vou tomar aqui ó, o meu preto passado no saco. Muito bem rapaziada, seguinte, vocês lembram da Meknist? Pois é cara, Meknist é uma marca chinesa aí que já produz placa-mãe há muito tempo. Inclusive, eu tenho uma placa-mãe dela, tá bom? Porém, ela só produzia placa-mãe pra Zion, exatamente, placa-mãe X79, X99. Essa marca aí, Meknist, ela só produz placa-mãe pra Zion. Mas é uma marca chinesa. Eu tenho a bitelona aqui ó, a RS9 tá? Que é inclusive uma excelente placa-mãe, uma das melhores placa-mãe falando de Zion. Que ela tem aqui o painel de debug, que vai mostrar pra você se o teu PC tá tendo algum erro e tal. Esse painel de debug aqui que vai te mostrar o código do erro pra você poder resolver ou saber até o que que tá estragado nessa placa-mãe. Falando em questão de VRM, ela tem também um ótimo sistema de fases. Oito pinos aqui pra alimentação do CPU. E detalhe, ela suporta quad-channel. Os processadores Zion, em geral, por ser processadores de servidor, eles têm quatro canais de memórias internos. E a placa-mãe, diziam, não são todas que fornecem esses quatro canais. Uma coisa é fornecer quatro slots, né? Tudo bem. Essa daqui fornece os quatro slots e os quatro canais. Então se você utilizar quatro pentes de RAM dela, ela vai operar em quad-channel. Então assim, onde que eu tô querendo chegar? Essa introdução foi pra gente ver aqui que a Macnist é antiga já no mercado. E ela já produz placa-mãe há um bom tempo. E as placas-mães dela, pra Zion pelo menos, são boas placas-mães. Agora, e essa chuchuca aqui pra Ryzen? A AMD Ryzen. Vamos testar ali. Vou abrir ela, ver com vocês que estão de conexões, essas coisas, BRM. Também vamos testar ali Ryzen 5600, Ryzen 7 5700X. Que eu acredito que seja o viável pra rodar numa plaquinha-mãe dessa aqui. Pra gente pegar a nova. Pô, 250 pila, cara. Paguei preço de memória RAM. Vamos abrir. Questões de declaração. Então olha aqui, vocês podem ver que eles declararam tudo certinho. Que a gente vê aqui, ó. Macnist, B450, Dual Channel, total M4, né? Tudo bonitinho. Questão de valores, declararam aqui R$224. Muito bem, então, Clã. Essa aqui é a nossa caixinha da Macnist. Bem simples. Nada demais. Pelo menos o bagulho é novo. Aqui de novo, Macnist. E aqui na parte de trás, mais algumas informações. Acompanha aqui um cabo satã que vocês não vão usar. Porque vocês vão usar SSD NVMe que é bem barato. Larga a mão disso aqui. Uau! Aqui já temos a nossa placa-mãe toda ensacadinha. Mas aqui dentro também temos um espelho. Pra você perder e esquecer de colocar na montagem do seu gabinete. Agora o que a gente quer saber é esse daqui, né? Tá aí, galera. Placa-mãe B450. Tá bichando aqui, ó. B450M4. Plaquinha-mãe branca. Bem legal aí. De repente, pra quem quer uma opção de setup branco e não tá achando, ó. A placa-mãe branquinha. Construção, galera. No geral, bem simples. A placa-mãe em si bem leve. Muito leve mesmo. Nós temos aqui um total de seis fases. Que apesar de ser seis fases, não se engane. Temos um conector aqui de alimentação, ó. De apenas quatro pinos. Que já me faz pensar que essas seis fases não sejam tão fortes assim. Reslote PCI Express 3.0, né? X16 3.0. Um slot pra SSD NVMe, que é a X4 3.0. Dois slots pra memória RAM. Você pode utilizar aqui até 64 GB de RAM. Que no caso seria um dois pente de 32. E não processadores AMD Ryzen. Não tem quadchain. Então, mesmo que você tivesse quatro slots de memória RAM. Você só teria quatro slots. Pra aumentar a capacidade de RAM, tá? Você não teria quadchain. Então, segue dual channel padrão. Além disso aí, nós temos um total aqui, ó. De quatro portas USB 2.0 padrão. Ideal pra você colocar mouse, teclado. Essas coisas aí. Temos aqui também duas portas USB 3.0. Que são mais rápidas, né? Seria aí pra você colocar pen drive, essas coisas. HD, SSD externo pra tráfego de dados mais rápido. Rede de internet aqui de 1 gigabit padrão. Sistema P2 aqui de áudio. Bem simples. E temos aqui também uma saída de vídeo, né? VGA. Pra caso você utilize algum processador Ryzen aí que tem gráfico integrado. Você ter vídeo por aqui. Ou pelo HDMI também. Muito bem, então, galera. Vamos lá. Agora a gente vai falar da parte mais importante dessa placa-mãe. Porque de nada serve fazer unboxing. Falar das conexões de porta USB, etc. Se a gente não testar o VRM da placa-mãe. Então, o sistema de VRM aqui. Que é o que faz a filtragem de toda a energia que passa por essa placa-mãe. E é também, basicamente, o que vai, de fato, suportar ou não o processador. Porque, assim, se for levar ao pé da letra. Nós temos aqui uma placa-mãe B450. Que suporta processadores M4. Então, em tese, ela suporta qualquer processador. Ela suporta um Ryzen 7. Ela suporta um Ryzen 9 5900X. Ou um Ryzen 9 5950X. Na prática, seria assim, tá? O Sock M4 permite essa compatibilidade. Se você colocar um Ryzen 9 aqui, ele vai rodar. Porém, a placa-mãe vai explodir. Entendeu? Não suporta. Então, olha só. Aqui você tem a tomada, tá? Do CPU. Que é onde entra a energia. O processador tá aqui embaixo desse cooler, né? Tá colocado já na placa-mãe. E esse processador que vai puxar essa energia dessa tomadinha aqui, ó. Processador quem vai mandar quanto de energia ele tá precisando. E quem vai fazer essa filtragem? Aí é o VRM aqui, tá? Que é o módulo regulador de voltagem. Ou módulo regulador de tensão. Então, esses primeiros quadradinhos aqui, tá meio desfocado aí, ó. São os MOSFET. Os maiores aqui são as bobinas, né? Aqui é onde formam as fases. E esses outros cabeçudinhos aqui, ó. Bem pequenininhos que eu tô apontando o dedo. São os capacitores. Então assim, pra vocês entenderem mais ou menos a metodologia do teste. VRM tem que se manter abaixo de 90 graus, tá? Temperatura de VRM é uma coisa. Temperatura de processador é outra coisa. Muito bem, eu acho que eu deixei claro essa parte aí pra vocês. Então vamos ver do que que essa placa amanhã é feita. Vamos ver aí até que processador a gente consegue rodar nela, etc e tal. Pra esse teste aqui, galera, a gente vai utilizar dois processadores. A gente vai utilizar aqui um Ryzen 5600, tá? Que é um processador que tem seis núcleos, doze threads. E é um processador forte. Ele tem 65 watts de TDP. Porém, por ser um processador novo, ele é um processador bem forte. Então, esses seis núcleos dele, doze threads, exige bastante já de um VRM. Principalmente se você for usar aplicações profissionais e tal. O segundo processador que a gente vai testar aqui, pra ficar algo mais completo esse teste, pra que o teste agrade todo mundo, todo tipo de público, é o Ryzen 7 5700X. Que é um processador tão forte quanto o 5600. Ele tem o mesmo IPC, porém ele tem dois núcleos a mais. Ele é um processador de oito núcleos e dezesseis threads. Então, a gente vai utilizar esses dois CPUs aqui e saber o que que eles exigem de carga desse VRM. Se esse VRM suporta pelo menos esses dois processadores. Já adiantando pra vocês, aqui na bancada de teste, a gente tá utilizando 32 GB de RAM, sendo dois pentes de 16, cada um na velocidade de 3600 MHz. E a placa-mãe não teve nenhum problema pra reconhecer nem a quantidade de RAM, e muito menos pra fazer overclock via XMP, que no caso é subir as memórias pra 3600 MHz. Ela subiu em ambos os processadores e rodou sem problema nenhum. Então, questão aqui de memória nessa placa-mãe, dificilmente você vai ter alguma dor de cabeça. Pasta térmica. A gente tá utilizando a pasta térmica aqui, bem simples. Eu fiz uma GD900, que eu compro ali no AliExpress, ela tem 4.8 Watts por metro Kelvin. Então, sim, é uma pasta térmica simples. Geralmente, as pastas térmicas top ali, que eu uso, quando eu vou fazer uma montagem de PC e tal, eu utilizo pasta térmica ali com 10, 12 Watts por metro Kelvin. Pra refrigerar esses dois processadores, nos dois casos, nós vamos utilizar aqui um Deepcool AK400, que é um Air Cooler, um cooler que tem refugeração a ar. Na parte de SSD NVMe, como eu disse pra vocês, essa placa-mãe suporta aqui, PCI Express 3.0 X4, eu tô utilizando o meu fone Xiang aqui de 2TB e também não tive problema nenhum. Nem com a capacidade do SSD, nem com velocidade de leitura ou algo do tipo. Falando da parte de BIOS, a BIOS dela é bem simples, tá? Muito minimalista mesmo. É toda azulona aqui, não tem muito grafismo, não tem muito frufru, dá pra você mexer com o mouse também, tá? Que algumas BIOS é só na setinha do teclado, essa aqui você também consegue movimentar ali com o mouse pra poder navegar. Tem opções de overclock, sim, por ser uma B450, porém, eu não recomendo fazer overclock nela, vocês já vão descobrir porquê mediante os testes que a gente fez no VRM. Além do mais, overclock hoje em dia não serve pra quase nada. A única coisa que eu fiz ali na BIOS foi ativar o XMP pra 3600 MHz, subiu tranquilo. E também algo que eu recomendo que vocês desativem na BIOS dessa placa-mãe é o Dual Boot. Ela vem com essa opção ativa pra você bootar tanto com UFI e Legacy, tá? Só que isso dá problema na hora de rodar jogo ou instalar driver e etc. Então desative essa opção de Dual Boot. Placa de vídeo pra poder fazer os testes, nós estamos utilizando uma RTX 3070 Ti, que é uma placa de vídeo que vai ajudar o nosso CPU a não limitar a performance, tá? Colocar os gráficos ali no médio ou no low pra que o processador tente empurrar o máximo possível de FPS em cima da placa de vídeo. Assim o processador vai ter uma carga de uso bem alta, ele vai esforçar bastante e vai exigir bastante do nosso VRM. Temperatura ambiente, tá? Nós estamos aqui mais ou menos a 26, 27 graus. É onde foi feito aqui os testes com a nossa temperatura ambiente. Muito bem galera, primeiro teste, vocês estão vendo aí nosso Ryzen 5, 5600. Conferindo tudo com vocês no CPU-Z. Placa-mãe é nossa B450 da Macnist. Memória 32GB de RAM operando a 3600 MHz. E a nossa RTX 3070 Ti. Primeiro teste de VRM, tá? Aferindo a temperatura aqui, 30 minutos com o PC ligado na área de trabalho, ou seja, em estoque ali, em idle, tá? Sem fazer esforço nenhum. Nas fases a gente tem temperatura aqui na casa dos 45 graus. 48 foi uma das fases mais quentes que a gente pegou por ali. Nos MOSFET a gente tem temperatura na casa de 30 graus. Achei muito tranquilo os MOSFET das placas-mãe, realmente ele se mantém bem frio. Só achei que precisava de um dissipador de calor para as bobinas, que são as fases ali. Os capacitores também na casa dos 40 graus. Em idle, Ryzen 5600 na área de trabalho. Partindo agora aqui com o Ryzen 5600 para o teste em jogos. Vocês já estão vendo aí. Nosso processador, ele está pegando ali 65% de uso, tá bom? E ele está com a média de 165 FPS. Bastante FPS. Vocês podem olhar que a nossa RTX 3070 Ti não está a 100% de uso. O que significa que o processador está trabalhando à vontade. Ele está dando o seu máximo para poder empurrar a FPS em cima dessa placa de vídeo. O clock do Ryzen 5600 também está ok. Ele está com um clock de 4450 MHz, tá? Que é o clock padrão dele. Consumo energético na casa dos 50 watts. O processador está a 51 graus, pegando cerca de 60% de utilização. Então assim, a gente vê que apesar da placa mãe ter apenas uma tomada de 4 pinos, ela não limitou o nosso Ryzen 5600. Vocês podem observar que ele bateu o seu clock boost, que é 4450 MHz. Já no primeiro teste, essa placa mãe está se saindo melhor que a B450 da Soyo. Aquela B450 da Soyo é bem fraquinha e em todos os meus testes que eu fiz, ela reduzia o clock do CPU propositalmente para o processador consumir menos energia. Muito bem, FI, nas temperaturas após 40 minutos de gameplay, nós temos aqui as nossas bobinas, 60 graus, 63 graus. Subiu 20 graus, tá? Do processador na área de trabalho para o processador em jogos, com 60% de uso. 60 graus aqui nas bobinas. Nos MOSFETs, nós continuamos aqui com 30 graus, por isso que eu disse para vocês, tá? Alguns lugares ali, 40, 48, mas é bem difícil. Então os MOSFETs dela são bem frios, seguindo aquela temperatura limite de 90 graus. O VRM tem que operar o conjunto todo abaixo de 90 graus. Pegando a temperatura dos capacitores também, 50 graus, 56, tá? Temperatura bem tranquila, 63 graus foi o máximo que a gente pegou por ali. 65, 65 graus, temperatura máxima nos capacitores. Passando para o teste de stress agora, opção stress CPU ali no CPU-Z. Essa opção, galera, ela vai simular alguma aplicação profissional, como por exemplo, um editor de vídeo, tá? Quando você está editando um vídeo, até que o processador não força tanto. Porém, quando você coloca para renderizar, toda aquela carga de renderização vai para as costas do CPU, tá? E ali o processador fica com 100% de uso. E isso força muito mais uma placa-mãe do que um jogo. Então, será que para renderizações e aplicações profissionais, essa placa-mãe daria conta? Muito bem, após 30 minutos em stress, referindo aqui as temperaturas na parte da bobina, vocês podem ver como subiu, né? 70 graus a gente achou por ali, ó. Mais aqui em cima, 60, ali no meio, 79, 80. A gente chegou a te pegar 80 graus. Nos MOSFET, bem tranquilo, Carlos, MOSFET ainda em 50 graus, tá? Pode olhar ali, 48, 52. Temperatura bem amena, bem tranquila por aqui. 52 graus, temperatura máxima. Nos capacitores, 76 graus, 75 graus. Vocês podem ver que faz diferença estressar o CPU, como se fosse uma renderização de vídeo, né? Chegamos a 82 graus ali de temperatura máxima. Então, assim, com o Ryzen 5, 5 e 600, tranquilo, cara. Tranquilo com essa placa-mãe. Eu coloquei ali 30 minutos de stress, tá? Nem precisa disso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no canal, eu não tenho editor, sou eu mesmo que edito meus vídeos. E meus vídeos, cara, não passa de 15 minutos a renderização. Isso quando eu tô no notebook. Com o Ryzen 5, 600, que é bem mais forte, ele renderiza um vídeo meu de 15 a 20 minutos, que são mais ou menos o meu time aqui, em 3 minutinhos. Ou seja, o VRM vai esforçar ali por 3 minutos, 4 minutos. Esse é o tempo, geralmente, que as pessoas levam aí pra renderizar um vídeo. Então, pro Ryzen 5 e 600, 5 e 500, Ryzen 5, 4 e 500, essa placa-mãe tá mais do que aprovada pra você jogar, pra você trabalhar em aplicações profissionais leves, que duram ali de 15 a 30 minutos, bem tranquilo mesmo. Passando pro nosso próximo e último teste aqui, o Ryzen 7, 5 e 700 X. Esse aqui vai forçar um pouquinho mais, tá? Processador de 8 núcleos, 16 threads com TDP padrão também de 65 watts. 32 GB de RAM aqui, também obedeceu a frequência de 3.600 MHz, B450 da Mac Niche e a nossa RTX 3070 Ti. Após 30 minutos na área de trabalho em idle, nós temos ali 44 graus na bobina, nas fases, certo? Temperatura bem amena, bem tranquilo mesmo. 50 graus, temperatura mais quente que a gente pegou por ali. Nos MOSFET, 30 graus. 30 graus, MOSFET sempre tá bem tranquilo nessa placa-mãe, galera. 38 graus, 41, temperatura mais quente que a gente pegou ali na área de trabalho. Passando agora pros capacitores, temos ali 45 graus no segundo, 47 no terceiro, lá nos últimos 54 graus, tá? Mesma coisa agora, o Ryzen 7 e 5 e 700 X em jogos, tá? Processador tá ali dissipando 60 watts, tá? De consumo energético. Nossa placa de vídeo tá quase em 100% de uso. Então é o que mostra pra gente que o processador ainda tá confortável. Processador em 50% de uso. O clock também tá bem tranquilo. Você tem ali 4.650 MHz. Também é o clock boost dessa placa, desse processador. Então a placa-mãe não está limitando o nosso clock mais uma vez. E aqui é um CPU bem mais parrudo. Vocês podem ver que enquanto o SYNC 600 fazia 160 FPS, aqui a gente tá fazendo quase 180 FPS. Processador dissipando 60 watts, contra 50 watts do SYNC 600. Após 40 minutos de gameplay, nós temos aqui nas fases 60 graus, olha só. 69 graus, eu vi ali em uma das fases. 71, temperatura máxima nas fases. Nos MOSFET, 40 graus. Chegou a 40, 30 e poucos, 44, ó. Conseguimos ali. Mais em cima tá mais frio também. 46 graus ali, temperatura máxima nos MOSFET. Pegando aqui agora os capacitores. 72 graus, 72 graus, 60. Também temperatura bem tranquilo no nosso Ryzen 7 5700X para jogos, tá? Aqui bem tranquilo mesmo. 5700X aí, até um 5700X para quem quer só jogar, fala, roxa, quero só jogar. Tranquilo. Ryzen 7 5800X, 5700X 3D, 5800X 3D. São processadores que eu não recomendo colocar nessa placa-mãe, porque ele já tem um TDP na casa dos 105 watts. Já é quase o dobro do que esses processadores que foram testados aqui. Então, na minha opinião aqui, o processador limite aqui, o processador teto para você utilizar nessa placa-mãe, é o Ryzen 7 5700X. Qualquer Ryzen, abaixo dele, até o Ryzen 7 5700X. Passando agora para o teste de estresse no Ryzen 7, eu decidi forçar um pouquinho mais. O que eu fiz? Eu deixei o jogo aberto de fundo, tá? E ao mesmo tempo, eu abri o estresse ali no CPU-Z. Muito bem, então, agora vocês estão vendo a diferença, tá? Vocês têm o nosso processador a 100% de uso. Olha a diferença. O processador está a 100% de uso. Nós temos ali no processador um consumo na casa dos 80 watts. Então, o processador passou de 60 para consumir quase 80 watts. Está com a temperatura ali de 73 graus. Vocês podem ver que o FPS lá no jogo caiu, porque o processador está dividindo o trabalho entre estresse e CPU e levar aquele jogo que está de fundo ao mesmo tempo. Após 40 minutos nessa situação, fazendo a aferição aqui nas fases, nós temos 82 graus já de cara aqui, tá? 84, 89, nós conseguimos ali, 87 graus. Então, subiu bastante a temperatura, mesmo no modo estresse e CPU, e aqui eu dei uma forçada a mais no 5700X, porém, está dentro do limite ali dos 90 graus. Temperatura dos MOSFET, como eu disse para vocês, os MOSFETs são bem tranquilos, pegando temperatura máxima de 52 graus ali. Mas a maioria deles fica entre 30 a 40 graus. Temperatura agora dos capacitores, nós chegamos a pegar ali capacitor com 92 graus. Muito bem, galera. Conclusão sobre o teste aqui com a nossa B450 branca da MacNish. O último teste aí com o Resin 7 5700X, a gente colocou nas costas dela 80 watts de consumo energético, um CPU de 8 núcleos atual, batendo 100% de uso. E colocamos uma situação ali que é difícil acontecer, né? Se o PC estivesse jogando e renderizando algum vídeo ao mesmo tempo. Além disso, é uma situação que eu deixei por 30, 40 minutos, que é uma coisa que não vai acontecer quando alguém for renderizar um vídeo. Então, assim, é uma situação que a gente força mais, porque eu aqui estou entregando um review para vocês. Para que vocês não precisem fazer em casa, inclusive. Você não precisa chegar na sua casa e ficar estressando o CPU. Porque numa dessas aí, você pode queimar o CPU, você pode queimar a sua placa-mãe. Então, a gente faz esse tipo de review aqui para você saber se o produto é ok ou não. Na minha opinião, dentro dos meus testes aqui, essa placa-mãe está aprovada até um Resin 7 5700X. Observem que essa placa-mãe, dentro de um gabinete e tal, vai esquentar um pouquinho mais, isso aí é a realidade. Porém, como eu disse para vocês, uma renderização com o Resin 7 5700X, se for de jogos, em aplicações como eu uso, por exemplo. Cara, vai dar ali 3 minutos, 2 minutos, porque ele é mais rápido que o 5600. Em outras aplicações, pode demorar um pouquinho mais? Pode. Mas uma render leva aí de 10 minutos a 15 minutos. A não ser que o cara vá usar o PC, pô, para editar uma novela, um filme. Só que, automaticamente, não é o público para essa placa-mãe. O cara não vai estar mirando em uma placa-mãe de R$260, R$300. Então, assim, para o público gamer, que é o meu público, essa placa-mãe está mais do que aprovada até o Resin 7 5700X. E aí, uma ou outra edição, aplicação profissional que você quiser utilizar, também casual, igual eu utilizo aqui. E apesar de ter canal no YouTube, sim, as minhas aplicações são casuais. Você pode utilizar sem problema nenhum. Ah, a placa-mãe é um lixo, Rocha! Não é um lixo, ela tem a sua proposta, ela tem o seu público. Placa-mãe branca, quem quer utilizar com o Resin 5 4500, 5500, 5600, 5700X. Agora saiu o Resin 7 5700. Você também tem o Resin 5 i600G, 5600GT. Todo esse público aí, essa placa-mãe vai atender tranquilo, galera, de boa. Tamo junto, até a próxima e fui!